Paisagens deslumbrantes, um samba-funk cantado pelos bambas da cidade e celebridades cariocas. Estes são os ingredientes do vídeo lançado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para representar o Rio Olímpico. A canção Os Grandes Deuses do Olimpo visitam o Rio de Janeiro, apresentada no clipe, foi composta por Arlindo Cruz, Rogê e Arlindo Neto. Para cantar a letra que fala da visita de deuses como Apolo, Poseidon, Hércules e Afrodite à cidade, foram convidados os cantores Zeca Pagodinho, Martinália, Edmota, Mr. Catra e a velha guarda da Portela. O vídeo ainda conta com a participação das atrizes Fernanda Montenegro e Carolina Dickmann, da apresentadora Regina Cazé e do ator Rodrigo Santoro. Com cenas curiosas, como um personagem bêbado representando o deus do vinho, Dionísio, e um carioca sambando com uma geladeira nas costas, o clipe mostra o lado irreverente dos habitantes do Rio, segundo o prefeito Eduardo Pais. Mas a canção apresentada não é a música oficial dos Jogos do Rio 2016, Segundo o comitê organizador, ainda não há previsão para divulgar a composição, que pode ser escolhida por concurso, como ocorreu nos Jogos de Pequim em 2008. Oficial ou não, o vídeo é uma homenagem ao espírito carioca. Acompanhe o clipe com a música Os Grandes Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sempre carnaval, até o Dionísio saiu na bateria, Afrodite era a rainha da folia. Vieira se encantou com a lua do arcoador, Atena se encantou com a vista lá do Redentor, Atena se encantou com a lua do inferno. O Rio de Janeiro continua, O Rio de Janeiro continua vir e lindo Todo mundo está Amanda, todo mundo cortina, Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Não é nunca assim, não é nunca assim. Rio de Janeiro